Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com o Facecam, vocês podem ver aí que estamos com a cara bonita do Tio Metralha, onde estamos aí com o vídeo trazendo para vocês as novidades do Ark. Sim, novidades virão aí no canal, logo, logo em outubro estará saindo a nova expansão aí do Ark, que estamos precisando trazer essa expansão para o canal, tá? E muitas pessoas vêm me perguntando, Metralha, o que vai mudar? Como que vai ser o sistema aí do canal? Você vai parar com o Ark? Não vai parar? Não, não vou parar com o Ark, cara. O Ark sempre será o carro-chefe do canal. Só que para isso precisamos de dicas. E as trepes de gole não param, dá uma olhada ali, cara. O pessoal sempre fazendo trepe de gole. E também o Gilberto falou que ia me ensinar a fazer uma mais simples, uma mais simples e mais rápido, né? E depois eu vou estar trazendo o vídeo para vocês. Onde o Tio Metralha está indo? O Tio Metralha está indo atrás de ovos de dragão. Sim, eu vou ver se eu vou naquela ravina meia violenta. Eu não sei se eu vou com o Grifo. O Grifo tem bastante vida. Eu também tenho bastante vida. Mas o problema é se eu morrer, né, mano? Se eu morrer, fazer o quê? Eu vou perder tudo que eu tenho. Né? Carvão. Aqui, ó. Aqui é muita coisa. Muito carvão. Muito carvão mesmo. Deixa eu aumentar o dano do Grifo. Subiu para 770. Bom, os dinos, né? Algumas pessoas vieram perguntando para mim, Letralha, qual que é o level máximo dos dinos, cara? O level máximo dos dinos é 490, né? Os dinos selvagens. E depois eles vão subindo aleatoriamente aí, conforme você vai dando pontos de experiência para ele. Lembrando, galera, que o servidor está aberto. O nome dele é Arquiporto BR. Basta entrar, dar aquela seguida também, né? Nas redes sociais para estar não perdendo nada sobre o servidor. Porque logo mais a gente vai estar começando a divulgar algumas coisas que vão acontecer no servidor. Bom, eu estava aqui. Mano, já me perdi tudo. Vamos voltar para a nossa base para mim me sintonizar onde é que a gente me sintonizar, tá? Porque eu preciso ir no local onde tem os itens básicos para a gente ir atrás dos carvões lá. Ah, dos ovos, cara! Vai atrás de ovo, né? Vamos visitar a outra ravina, né? No caso seria as cavernas, a parte subaquática, onde tem água, né? Um lugarzinho bem difícil, de difícil acesso, né? Para você estar entrando. Mas conseguiremos de boa estar dando aquele apoio. Bom, mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. O Mixer, nós estamos fazendo live stream todos os dias no Mixer. Link vai estar na descrição desta live. Basta você seguir lá. Esta, esse sistema do Mixer que eu estou fazendo, seria algo mais para entreter vocês que estão assistindo o canal. Vocês que querem algo novo, né? A gente está trazendo para vocês. Lembrando que eu vou trazer o máximo de conteúdo possível. Só que eu quero dicas aí nos comentários. Eu comecei a ler os comentários, galera. Não aguentei. Eu fui lá ver os comentários. E, mano, é o seguinte. Vigor. Vocês querem que eu continue trazendo vigor? Né? Eu vou fazer uma enquete depois sobre isso. Vocês querem que eu continue trazendo arc como? Farmando um PVPzinho de vez em quando? O que vocês querem? Deixem nos comentários. Lembrando que eu sou ruim pra caramba no PVP. Isso daí eu nunca neguei. Nunca disse que eu sou pro, mas... Tamo aí. Então... Ah, é ali, ó. Bem ali. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte. É que vocês comecem a definir o que vai ser feito no canal do YouTube. Sim. Como assim, Metralha? Nós vamos mandar no teu canal do YouTube? Sim. A partir de agora, sim. Colocou lá, Metralha? Traz tal vídeo. Pediram o Conan Exile. Eu queria saber se sim. Se seria bom trazer o Conan. Nossa, mano. Dá uma olhada ali, velho. Tem dragão a dar com... Tem dragão a dar com pau ali, mano. Deixa eu ver aqui. Pode ter uma... Bom, vamos, vamos, vamos indo. Só vai. Bom, entramos na caverna. Ah, velho. Agora é a hora, mano. Dragão já tá vindo. Já tem outro dragão ali vindo. Tem ovo aqui embaixo. Agora é a hora do perigo, cara. Por quê? Porque o grifo, ele é bom. Mas só que se eu tomar muito, muito torpor dos bichos aí, mano... Tem ovo aqui embaixo. Não, não tem ovo. Tem um ovo de dragão aqui. Eu tenho que ver se eles estão vindo, né? Sai, mano. Sai. Nossa, velho. Não buga, cara. Ah, um level aqui. Deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer. Peguei um de fogo. Depois a gente vai ver qual que a gente vai pegar mais, galera. Vamos pegando ovos aqui. Vamos pegando ovos. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Tem algum ovo aqui? Bom, nem vou entrar aqui. E eu me perco sempre nessa caverna, galera. Galera, essa caverna aqui, basicamente, seria a caverna mais perigosa para se pegar ovos. Por quê? Porque quando vem dragão, vem muito. Não falei? Não falei, mano? Não falei, cara? Caraca, velho. Lembrando que eu tenho que matar todos eles agora. Torpor, como é que tá? Como é que tá o torpor? Matei mais um. Tem que matar aquele de raiva. Olha a quantidade que eu tomei, mano. E olha que o grifo tem muita vida, hein, mano. Cara, meu grifo tá... Caraca, velho. Caraca, velho. Boa! Boa, pô. Caraca, velho. Tem um ali embaixo. Caraca, velho. Essa foi tensa. Essa foi tensa. Por quê, galera? Eu já explico pra vocês. É simples. Olha, foi muita vida ali. Deixa eu ver aqui tem. Plantinha X. Que é um lugarzinho bom pra pegar plantinha X é aqui, cara. Você vai encontrar muita plantinha X. Mas também vai encontrar muito dragão. E eu já perdi o foco. Já perdi o foco de onde estavam os ovos. Mas agora vamos nos concentrar no sistema de pegar ovos. Você viu que tem um dragão ali? Ah, mano. 153. Eu quero esse ovo. Não, não toma mais dano, não, dragão. Ô, zerrou ela. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah! Ah, o level desse aqui, mano. 600 e pouco, hein. Você é louco, velho. Level alto, hein. Vamos ver se a gente acha mais alguns ovos aqui. Não tem mais nenhum aqui. Tem um aqui, ó. Não tô ouvindo nada, cara. Não tô ouvindo nada. Ui. Mano. Eu tenho que matar aquele safado ali, ó. Tá tenso, velho. Aqui vocês viram, mano. É, vem de monte. Não vem pouco, não. Vem muito dragão aqui. E o level desse ovo aqui é... 629, cara. É só... Só level alto, mano. Isso é louco, cachoeira. Eita, mano. Isso é... Tá valendo a pena. Estamos quase morrendo. Ixi. Olha o safado. Olha o safado. Esse aqui é o pior safado que existe, mano. Tá me dando muito dano. Mano, tá me dando muito dano. Eu tenho que ficar atento na vida. Vai. Vai. Eu tenho que matar esse aqui, mano. Esse aqui é o mais safado que tem, mano. Oh. Você é louco, velho. Eu já ia pousando ali. Vamos... Vamos pôr um pouquinho mais de dano nesse cara aqui. Caraca, velho. Tu foi... Tu foi parruda, hein, ô Grifo. Tu foi parruda, hein. Curti teu talento, hein, mano, hein. Vamos pôr mais dano aqui. Tu é bichão mesmo, hein, ô Grifo. Tem mais ovo aqui, cara. Vamos achar mais ovo. Tem ovo ali? Eu não peguei aquele ovo. É pra ter. Não falei que tinha? Mano, o bicho tá parrudo, mano. Esse aqui é o level 68. Eu vou pegar, galera, só pra sair esse ovo daqui, tá ligado? Porque esse ovo aqui, pode ser... Pode ser que ele saia dali, fique ali... É moscando, tá ligado? Então não convém, mano. Vamos ver. Tem mais um ovo aqui, ó. Não, não tem aqui. Eu já peguei. Mano! Quatrocentos e pouco de dano, mano. Toma! Morre! Morre! Morreu! Já era. Agora, mano, eu tenho que achar mais... Eu vi os de raio, mano. Tem um monte deles de raio aí, mano. E como é que eu faço pra encontrar esses ovos, mano? Se eu não tô encontrando nada. Tá ligado? Tinha um ovo aqui, eu já coletei. Tinha outro ali. Ah, mano, eu vou matar. Por que que eu tenho que matar, mano? Por que você tá ali? Mano! O dragão quase matou, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Caraca, velho. Eu quase morri, mano. Agora eu preciso achar onde é que é a saída, velho. A saída é do outro lado, mano. Olha só, mano. Quanto de vida eu tenho. Eu tô com pouca vida, basicamente. E tem um... Um alfa ali atrás, mano. Eu vou sair daqui. Achei a saída. Vou sair daqui, velho. Não dá, não. Vamos sair daqui, metralha. Vamos sair daqui, cara. Vamos, vamos louco. Vamos embora, vamos embora. Esquece mais ovo, metralha. Tem dragão ali perto da nossa base. Mano, eu quase, quase morremos. Quase perdemos os nossos dinos. O nosso, o nosso grifo. Né? E eu, eu fiquei horrorizado com isso. E eu vou voltar pra base. Eu vou voltar pra base. Esquece de pegar mais ovo. Mas já pegamos aí alguns ovos, né? Temos alguns ovos aí. E vou tá finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conseguimos os ovos, lógico, né? Mano, não se esqueça de seguir a gente no Mix. O Mix é muito importante pra tá fazendo com que a nossa... O nosso gameplay continue firme e forte, cara. O canal tem que continuar. Não podemos parar com o canal. Mas para continuar, precisamos aí de 200 likes nesse vídeo. Que eu acho que seria bem mais interessante, né, mano? Da parte de vocês aí. Dar aquele apoio sempre, né, mano? Não custa. Você vai, clica no botão gostei. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos. E vamos para a nossa base. Que vamos ver os ovos que conseguimos, mano. Mano, cê é louco, velho. Posa aí, cara. Tu fez muito pelo time hoje, mano. Vamos ver os ovos que a gente conseguiu. Eu perdi até o rumo de onde entra na base. Só pra tu ver. Vou colocar dentro da geladeira. Vamos lá. Ó os ovos aqui, ó. Um level 68, né? Que é aquele level baixo. 629. 629. E 187. Esse daqui, 629. Depois eu vou dar um jeito de estar fazendo ele crescer, né, mano? Fazer ele, tipo... Mas estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de deixar aquele like. Nossa, mano. Que isso? Dá uma olhada aí, mano. É, parruda, hein, filho. Cê é louco, velho. Cê é louco. Então estamos juntos. É nóis. Valeu, Metagame. Eu com mais um vídeo pra vocês. E, mano, não se esqueça, mano. Sempre nas redes sociais. Tamo aí, ó. Falou.